E valendo a liderança da 11ª rodada do campeonato piauiense, o gigante da redenção estádio Albertão foi o palco do confronto entre as equipes River e Fluminense. E bastou soar o apito para esse encontro de tricolores iniciar com bastante pressão. Tanto que em menos de um minuto de partida, Ixon com velocidade invadiu a área e mandou para o fundo do gol do Fluminense, marcando assim o primeiro do River. O Fluminense até tentou reagir, mas não conseguia trabalhar a bola fora do campo de defesa. Nesse lance, Juninho bate cruzado e o goleiro Ramerson espalma e na sobra, Lopes finaliza por cima, perdendo a chance do empate. E em seguida, Juninho aparece aproveitando a bobeira do setor defensivo, chuta cruzado e marca para o Fluminense, deixando tudo igual no Albertão. E apesar da pressão inicial e também da maior posse de bola no início do jogo, o River perdeu o ritmo e sentiu o gol do vaqueiro. O jogo se arrastou assim até um lance duvidoso na partida, em que o árbitro divergiu da marcação do assistente, em um lance em que o goleiro Ramerson pegou a bola fora da área, não marcando a falta. Fim de primeiro tempo, River 1, Fluminense 1. A volta do intervalo trouxe uma nova pressão da equipe riverina, mas que passou a sofrer com contra-ataque. Tanto que aos nove minutos, Gleicinho, de fora da área, arriscou e fez o seu, marcando o segundo do Fluminense. A partida foi se encaminhando para o fim e o River tinha pouco tempo para tentar resolver o jogo para o seu lado. Mas aos 41 minutos depois de desentendimento em campo, o zagueiro índio e o goleiro do Fluminense, Flávio Henrique, foram expulsos. E com dois atletas a menos na reta final de jogo, o Fluminense trabalhou bem a vantagem no placar e segurou a bola, garantindo assim mais uma vitória. River 1, Fluminense 2. A gente joga em busca sempre do resultado positivo, da vitória. E tinha mais esse confronto duro, difícil, contra uma grande equipe, uma equipe muito qualificada, uma camisa pesada. E era importante que a gente continuasse a nossa caminhada. E os meninos foram muito dedicados, transpiraram muito durante o jogo e conseguiram uma grande vitória, que nos dá a liderança da competição, mas friso com muita sinceridade. Está tudo em aberto, mantemos a guarda alta para que a gente possa, nesses últimos quatro jogos, buscar as duas primeiras colocações. Isso nos dá uma tranquilidade a mais na competição, mas sabemos que não podemos perder o foco. Temos que seguir trabalhando firme para a gente conquistar o nosso objetivo, que é a classificação primeiramente e posteriormente o título. Foi uma vitória maiúscula para nós, pela sequência que a gente vem tendo, por jogar contra um adversário muito forte. O campeonato está bastante nivelado, então é um passo grande para começar a dirigir os nossos objetivos no campeonato. E essa vitória veio para coroar e sabemos que tem muito pela frente ainda, tem jogos difíceis. Então a gente vai ter que continuar essa mesma batida do jogo de hoje. Sob o lance da expulsão, se vocês aí da imprensa puxarem mais, vão ver que ele deu um soco no meu rosto. No momento eu perdi a cabeça, que não era para ter perdido a cabeça no momento, fui expulso, prejudiquei um pouco a minha equipe. Mas aí espero que a federação tire as medidas possíveis contra ele. Acho que faltou um pouco de tranquilidade, de equilíbrio, antes de eu fazer a troca. E ainda eles tiveram um pouco de dificuldade, até mesmo de encaixe, aí eles acabaram fazendo o gol. Depois nós encaixamos, quando eu mudei a maneira de jogar, até mesmo colocando três zagueiros. Mas nós não tivemos força. Acho que, às vezes, umas dificuldades que nós temos, até individual, acaba atrapalhando todo o processo. Mas não foi uma situação criada pelo próprio Fluminense. E nós tentamos, mas infelizmente nós também não estamos conseguindo fazer um bom jogo para dar sequência nas vitórias.